Hey, olha eu aqui de novo rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Terrarinha Calamity e hoje estamos aqui pra nos vingar daquela planta desgramada. Hoje é o Jim que nóis fuma a planta, rapaz, porque da última vez a planta fumou nóis. Mas bem, qual que é a ideia? Mineirei um pouquinho mais de Cryonite e fiz a armadura de Daedalo. Essa armadura aqui tem um efeito especial com outro escudo que também você faz com as barras de Cryonite, que é um Ornate Shield. Esse aqui é um escudinho interessante que também te dá dash e tudo mais, só que ele tem uma defesa maior e ele dá mais defesa ainda caso você esteja com a armadura de Daedalo. E eu também aproveitei pra fazer um buraco no canto do mundo até o Hell pra gente chegar num bioma de Brimstone aqui no Hell. Que no caso é esse lugar aqui. Esse bioma aqui que fica no Hell, ele normalmente fica no canto, né? Pra mim ele sempre spawnou na esquerda. E esse lugar aqui, ele tem um minério especial e inimigos que dropam almas e essências especiais. Assim como a essência do Bioma da Neve, a essência do Sol, é essa essência aqui, a do Havok. E essa essência a gente usa pra fazer um olho chamado Eye of Desolation, que é o invocador do Calamitas Clone. Vamos pegar ele aqui. O Calamitas é um dos chefes que a gente tem que derrotar nessa fase do jogo, né? Junto com o Plantera. E a nossa vingança, né mano? O que eu fiz foi bem simples. Eu simplesmente troquei alguns acessórios, peguei uma armadura mais braba, beleza? Fiz o emblema do Vingador, que é bem facinho de fazer. É só usar todas as almas dos bosses mecânicos com um emblema qualquer. Vou aumentar ainda mais o dano. No caso eu só aumentei nosso dano, beleza rapaziada? Pra facilitar isso aqui, horrores, usando bala de clorofite. O nosso canhão deve ser o suficiente, vamos ver. Mas mais uma vez ela foi embora, velho. Sinceramente, rapaziada, eu tô ficando puto. Ah, eu não acredito, cara. Mais uma vez eu tô na luta contra o bicho e me aparece duas Queen Bee. Eu tô ficando puto, rapaziada. Até a lua de sangue aconteceu. Inclusive eu já fiz uma lua de sangue, tá rapaziada? Enquanto eu tava preparando pra esse episódio aqui. E duas Queen Bee, cara, é sacanagem, mano. No meio da treta, velho. Eu tô ficando puto, rapaziada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto